Aniversário de 30 anos da Orquídeas Galerias. Uma festa para você comemorar com 30% de desconto e participar do sorteio de 30 prêmios. Dia 5, 6 e 7 de novembro com delicioso coquetel. Toda linha de roupas, sapatos e acessórios, infantil e adulto. Variedades em brinquedos, enxoval para recém-nascidos, artigos para cama, mesa e banho, artigos de decoração e deliciosos chocolates da Cacau Show. E mais, Feira de Móveis. Orquídeas e você, juntinho sempre!